Rota 172, oferecimento Ótica Top, Salita, o sal da família brasileira e Brisanet, levando o mundo até você. Rota 172, oferecimento Ótica Top, Salita, o sal da família brasileira e Brisanet, levando o mundo até você. Estamos iniciando mais uma edição do Rota 172, a segunda edição aqui na tela da TV Cidade Oeste. Desde já, eu gostaria de agradecer a você, telespectador da TV Cidade Oeste, que acompanha através das nossas redes sociais e continue conosco interagindo e participando. E a gente já traz os destaques nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Você vai ver no programa de hoje, Maria da Penha, homem que agrediu companheira, foi autuado por lesão corporal em Mossoró. Você vai ver também no programa de hoje, eu vou trazer o segundo destaque de hoje. Trio é detido com moto roubada e arma de fogo no Perrecheu, em Mossoró. Nós vamos também trazer a fala do delegado. O delegado doutor Lucena fala sobre caso de mulher que morreu vítima de acidente de trânsito em Mossoró. A gente vai trazer também dentro do programa de hoje, é o Rota 172, que está começando a partir de agora. Olha, você vai ver também, acidente de trânsito com vítima fatal. Agricultor não resistiu a colisão do tipo moto com carro em Governador do Céu Osado. Você vai ver também dentro do programa de hoje. Vou trazer mais um destaque, você não sai daí não. Está nas redes sociais, curta, compartilha, convida seus amigos, divulga aí nos grupos do WhatsApp. Quatro suspeitos de roubo de fios da rede elétrica são presos pela PM na RN 404. Essa temática está sendo abordada em todo o estado do Rio Grande do Norte, está mexendo com muita gente. Homem é preso por tráfico de drogas após abordagem da PM no conjunto Malvinas. As Malvinas sendo destaque desde os meados do meio passado, todo dia uma ocorrência nas Malvinas. Crime de homicídio, mais um crime de homicídio. E esse é o crime de homicídio de número 16, 16º homicídio em Mossoró. A gente terminou sexta-feira o programa falando sobre o seu amigo. Jovem de 26 anos é executado por disparos de arma de fogo no bairro Barrocas. Vamos também trazer, a sexta-feira foi movimentada, da sexta para o sábado, abordagem policial. Vejam só, momentos de terror, momentos em que a polícia precisou agir forte e veementemente para conseguir. A abordagem policial no bairro Santo Antônio termina com suspeitos baleados, um detido e um morto. Veja só, a bandidagem continua desenfreada em Mossoró. Você vai ver também, policiais civis do Rio Grande do Norte realizam nova paralisação para que o adicional por tempo de serviço seja pago. E você que está em casa, vai interagir através das nossas redes sociais, facebook.com.br TV Cidade Oeste. Você também vai através do Youtube, barra TV Cidade Oeste, arroba TV Cidade Oeste no Instagram. E você também vai baixar o aplicativo da TV Cidade Oeste e levar na palma da sua mão. Transmissão em HD, além do site www.tvcidadeoeste.com.br. Tudo isso para que você possa estar conectado conosco em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Vamos trazer agora a primeira matéria de hoje. Vamos trazer agora a primeira matéria do programa de hoje. Confira agora. Maria da Penha, homem que agrediu companheira, foi autuado por lesão corporal. Veja só. Vitor Rocha, na tela, conta essa ocorrência. É com você, Vitor.